Oieee, tudo bem? Aqui é o Brax e esse é o Show do Brax, onde iremos a cada edição entrevistar um ser humano diferente. E você que está entrando aí, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e... Oieee, esse é mais um Show do Brax e estou aqui com ele, o Renato Castro, do Jurassic Brothers. Valeu por ter aceitado o convite. Ô, obrigado a você, Brax. Muito obrigado aí pela força, você me convidando pra estar aqui. Nossa, eu me sinto, uau, o primeiro ser humano a fazer um contato com um dinossauro. É, pois é. Inacreditável. Oi? Oi, tudo bem? Tá me ouvindo, Brax? Oi, oi? Tá me ouvindo, Brax? Oiê! Fala pra gente aí um pouquinho do que você faz e do seu canal. Ah, tá bom. Bom, enfim. Ah, eu comecei o canal com o Renan em 2019 e foi uma coisa muito legal. A gente se conheceu em 2018 e depois de um ano já estava trabalhando junto com um canal super retardado, falando sobre Jurassic Park, falando sobre paleontologia. Nem tanto sobre paleontologia, né? Porque a gente não conhece tantos dinossauros assim, né? Assim como eu acabei de conhecer você, seu maldito pescoçudo. Mas, de qualquer jeito, a gente tá aí, né? Faz um ano e alguns meses juntos trabalhando nesse canal, indo aos poucos, subindo aos poucos. Oi, 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 oi. Oi? Pois não? Oi, Brax. Meu Deus do céu, cara. Nossa. Quem é você? Ah, é o Renato, do Jurassic Brothers, Brax. De novo. Ah, sim, é sim. Gente, esse aqui é o Renato Carlos. Renato Castro. 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 Não é, não é difícil, não é difícil. Castro, Carlos. Carlos, não. Carlos, Castro. Castro. Sim. Castro. Ok. Ok, tá bom. Castro. Ô, Castro, fala aí, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô no meio de uma entrevista com você. Ué, mas você nem sabe o que é um brachiosauro e quer falar comigo? Como assim? Como assim eu não sei o que é um brachiosauro? Pelo amor de Deus, cara, você tá em vários livros. Você, no futuro, pelo menos, até onde eu saiba, né? Você é um baita de um bicho que a gente já escutou inúmeras vezes. Você até tá num filme, cara, que você tá falando. Você, eu não sei o que é um brachiosauro. Ah, besteira que você fala, bicho. Pelo amor de Deus. Gente, esse aqui é o Renato Fausto, o Wikipedia dos dinossauros. Fala aí pra gente, você sabia que o som dos dinossauros do Jasky Park é tudo mentira? Ah, seu lixo. Pelo amor de Deus, Brax, não é possível. É, você foi enganado a vida toda. Não, eu não fui enganado a vida toda, nada. O que me enganou, quem me enganou foram os estudos da Universal e as pessoas que dizem que os dinossauros têm um som específico. É, e outra coisa, o Wikipedia do dinossauro, ha, ha, ha. Você acha que eu sou, por exemplo, vou pegar um desses nomes mais atuais aí. Você acha que eu sou um tipo de Enzo da Wikipédia, por acaso, que sabe de tudo? Pelo contrário, não vem com esse papo, não. Eu odeio esse tipo de gente, Brax. Odeio esse tipo de gente. Brax. Aí, Roberto Castro, aqui você tem um canal no YouTube de culinária. Fala pra gente aí como começou a paixão por bolo de cenoura. Não, não, não. Peraí, 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 peraí. Bolo de cenoura, não. Bolo de cenoura? Olha, olha, é o seguinte. Você não gosta do bolo de cenoura? Eu já te falei, a única coisa que eu não gosto dessa bolo é bolo de cenoura. Ah, tá. Você não gosta do bolo de cenoura? Bolo de cenoura. Ah, bom. É, eu gosto. Você não gosta? Tá bom. Isso. Tá bom, tá bom. Não precisa ficar nervoso. Gente, esse aqui é o Roberto Carlos, o bolo de cenoura falante. Me diz, você se importa se eu comer um pedacinho seu? O quê? Peraí, 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 peraí. Primeiro você fala de bolo de cenoura, depois você me chama de bolo de cenoura e agora você quer me co... É isso mesmo, eu quero comer um pedaço seu. Você deixa? É, realmente, eu achava que ia ser estranho, mas... E, Brax, meu Deus do céu, cara, você precisa de tratamento. Aí, na sua época, tem SUS, tem algum remédio pra você poder melhorar a sua autoestima? Porque eu não tô entendendo nada! Nada! Não, tem só bolo de cenoura. Bolo de cenoura, bolo de cenoura, bolo de cenoura. Bolo de cenoura, 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 bolo de cenoura. Faz o seguinte, faz o seguinte, faz o seguinte. Oiê, eu sou o Renato Castro e eu vou entrevistar o Brax aqui hoje nesse maravilhoso programa que é o show do Brax. Com o que eu tô falando hoje? Você tá me imitando? Que isso, rapaz? Tá me imitando, rapaz? Que isso, pô? Tá me imitando? Eita, que cara! Não, eu não tô te imitando. Eu sou você! Isso, eu sou você do futuro! Nossa, que cara feio, meu! Ah, é? Você é feio? Ah, eu sou feio, por acaso? Já se olhou no espelho hoje, seu imbecil, pescoçudo do caramba? Oiê! Você já comeu bolo de cenoura hoje? Céu! Não, não comi bolo de cenoura, Brax. Mas eu odeio bolo... Eu já não falei pra você que a única coisa que eu não quisia falar nessa entrevista sobre bolo de cenoura, cara? Eita, tá bom, tá bom. Não vamos falar de bolo de cenoura, então. Tranquilo. Não tem problema, não. Vamos falar de outra coisa. Ah, o que você gosta? Tá, eu gosto de... Fala do que você gosta. Hum, eu gosto de... De carne de brachiosauro. Eita, carne de brachiosauro. E bolo de cenoura, já comeu, Renato Castro? Ah... Não, 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 não. Sem bolo de cenoura, você acertou... Acertei! Renato, falso! Não, não, não! Brax, Brax, Brax. Espera, espera, espera. Conta até três comigo. Tá bom, vamos lá. Um... Dois... Dois... Quatrocentos... Trezentos... Não, três... Oito mil... Quinhentos! Atenção, Brax! Atenção, não é... Esquece a cenoura. Esquece a cenoura. Oiê! Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos com bolo de cenoura! Eu odeio brachiosauros. Daqui pra frente, eu odeio brachiosauros. Não é possível. Eu achava que o tipo, o tapa, o blá, 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 os malditos, o cabeçudo eram piores que você. Mas, pelo amor de Deus, Brax! Meu Deus do céu! Não é possível! É? Ó, ó, faz o seguinte, faz o seguinte, então. Me ajuda a te ajudar, certo? Vamos lá. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Ok. Ok. Vamos começar. Vamos lá. Tá. Isso, isso, isso. Com calma. Isso aí. Vamos lá. Faça a sua próxima... Oiê! Quem é você? O que você tá chorando? Meu nome é Paulo Roberto. O que você acha? Melhorou assim? Oiê, Paulo Roberto! O comedor de bolo de cenoura profissional. Eu não como um bolo de cenoura, cara! Meu Deus do céu! Cara, eu não achava que era tão difícil falar com você, mas é realmente impossível, Brax! Pelo amor de Deus! Ó, eu não quero mais ouvir falar em bolo de cenoura. É só isso. Só isso. Você pode falar o que você quiser. Ok, tá bom. Um bolo de cenoura, não. Tudo bem, vamos respeitar isso. Fechou. Vamos lá. Atenção, notícia de última hora. Um tarbossauro foi visto comendo um bolo de cenoura. O que você recomenda para ele? Mas, como é que eu vou recomendar uma coisa que tem 65 milhões de anos de diferença? Ele nem sabe o que é uma cenoura. Como é que você acha que um tarbossauro vai saber... Eu tirei essa notícia da minha cabeça. Ah, restante da sua cabeça. O que mais restante da sua cabeça? O seu cérebro? Um bolo de cenoura! Olha, cara, eu detesto bolo de cenoura. Ah. Se você falar bolo de cenoura mais três vezes... Eita, três vezes? Eu saio desta... Nesse programa. Tá bom, tudo bem. Três vezes. Três vezes, ok. Ok. Então, tá bom, ok. Chega. Beleza, tudo bem. Bolo de cenoura. Ah, não. Deu, deu. Pra mim deu. Pra mim deu. Pra mim deu. Bolo de cenoura. 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 Calma. Eu preciso ir embora. Vou cancelar essa porcaria. Este? Que grosso. Não, não, não. Poxa, como bolo de cenoura vai se acabar, pô? Que isso? Espera aí, eu vou mandar um e-mail paleontos aqui, ó. É isso aí, ó. É o seguinte. Idiota. Insensível. E... Idiota. É isso aí. Gruto. É, isso aí. Coloca aí que... Bolo de cenoura também. Pra pessoa que come bolo de cenoura. Não escreverei nada pra você. Câmbio desligo, seu lixo que fala e anda. Seu... Poxa. Adeus, Brax. Até nunca mais. Que coisa. Oiê, esse aqui foi mais um show do Brax. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, dá seu like. E olha, se o canal chegar a um milhão de inscritos, eu vou pintar meu cabelinho de cor de rosa. Falou, até mais. Salve, salve, rapaziada. Aqui é Renato Castro, Jurassic Brothers. Quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Quero mandar um abraço caloroso a toda a equipe do Paleontos, pessoal do Mezozóico Zoado, e é lógico, Rodrigo, muito obrigado. Quero pedir pra você que tá assistindo aí, por favor, ó. Vem aqui embaixo, ó. Vai no nosso canal do YouTube, Jurassic Brothers BR. Vai lá, temos também nosso Facebook e Instagram, mesmo estou na Jurassic Brothers BR. Dá aquela chegadinha. Tamo junto, se inscreve no canal, ajuda a gente. E é lógico, se inscreve aqui no canal do Mezozóico Zoado e não perde nenhum episódio novo, hein. É isso aí, nenhum episódio novo. Muito obrigado, é nóis que voa. Tamo junto, rapaziada.